Música Logo hoje cedo, quando eu vi o evangelho do dia de hoje, o que me chamou a atenção foi a primeira frase de Jesus, passemos para a outra margem. Eu também me admirei de eu ser tocado por essa frase, que no fundo parece não dizer nada, não é? Passemos a outra margem. E agora, quando foi feita a leitura, eu até já havia me esquecido, novamente saltou assim na minha direção, passemos a outra margem. Porque tudo aconteceu, porque Jesus estava de um lado, daquele lago-mar de Genasaré, e ele precisava passar do outro lado. Então para não ter que dar toda a volta, eles atravessaram-lhe barco, que era muito mais perto. Mas porque era preciso chegar do outro lado, eles encontraram uma tremenda tempestade. E daí todo o fato, que aconteceu e que vocês viram, pela narração do evangelho. Gente, nós estamos vivendo isso. É Jesus mesmo dizendo para nós, passemos para a outra margem. Os céus novos e terra nova já estão aí. A pouca distância, nós já podemos dizer, terra à vista. Nós já podemos dizer, terra à vista. Esse acampamento que foi de Corpus Christi, foi também, ligado a São João Batista. E a missão dele foi preparar os caminhos do Senhor. E a nossa missão também, nós já estamos vendo aí, diante de nós, a terra nova. Nós já estamos vendo, diante de nós, a nova humanidade, a civilização do amor. A razão de ser da nossa vida, eu queria dizer a você, o mundo foi criado para chegar a este ponto, gente. A máxima glória dada a Deus, nessa terra, vai ser esta. Depois teremos a glória de Deus no céu, mas o céu é o céu. Mas era preciso que também nessa terra, Deus recebesse toda a glória. Então, desde que o mundo foi criado, tudo o que veio acontecendo, toda a evolução deste mundo, toda a transformação que foi acontecendo, Jesus veio no ponto central da história. E tudo aquilo que foi acontecendo depois de Jesus, tudo está nos levando para chegarmos lá a outra margem. Nós estamos nesta terra, neste mundo, e nós estamos indo. Jesus mesmo está dizendo, passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Passemos desta terra para a terra nova, passemos deste mundo para um mundo novo, passemos desta humanidade para a humanidade nova. Mas, justamente porque nós já estamos chegando a outra margem, O próprio demônio organizou essa tremenda tempestade, do jeitinho daquela que eles enfrentaram. Você pode calcular que aquela tempestade, era uma senhora tempestade, porque os apóstolos eram pescadores. E o pescador está acostumado a enfrentar mau tempo, se eles ficaram apavorados, e a palavra é esta, É porque foi uma tremenda tempestade. Gente, é isso que nós estamos enfrentando. E a razão é esta, o demônio sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós com grande furor e ira. Eu até queria mostrar isso para você, diretamente. Vai comigo lá para o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, é bom que você veja isso diretamente na sua Bíblia. E ao mesmo tempo, versículo 12, Apocalipse 12, 12. E até, esse versículo 12, começa com alegria. Porque na verdade, nós já estamos aí na iminência, estamos chegando na outra margem. Estamos chegando no mundo novo. Então, é motivo de alegria. Por causa disso, alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Mas, ai de vós terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor. Veja, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele sabe que lhe resta pouquíssimo tempo. Nós já estamos chegando já. Já estamos na iminência da terra nova. Onde ele vai ser derrotado. E toda a glória será dada a Jesus. Onde tudo aquilo que ele fez, para atrapalhar o reino de Deus. Para atrapalhar a salvação das almas. Tudo isso, vai ser perdido. Então, ele sabe que tem pouco tempo. Mas veja, ele é inteligente, ele é esperto, ele é sagaz. Ele é operativo, ele é dinâmico. Deixa eu dizer, ele é trabalhador, ele não é preguiçoso, não. Ele sabe que tem pouco tempo, justamente porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele põe tudo, e ele está pondo tudo, gente. Essa é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de revelação. Ele foi pegar o pior do inferno, o pior do inferno. Imagine o pior do inferno. Ele está pegando isso, e agora está jogando sobre a face da terra. Essa imundice que nós temos na face da terra. E desculpe, eu não posso usar outra palavra, a não ser essa imundice. Nós estamos sendo vítimas dessa imundice. Mas por que está acontecendo tudo isso? Porque ele está pegando o pior do inferno e jogando sobre nós. Para quê? Para tentar perder o máximo que ele puder. Você sabe que a missão dele é essa, não é? Infelizmente, uma vez que ele desobedeceu a Deus, uma vez que ele perdeu o seu lugar no céu, por causa do seu orgulho. Ele que antes era um anjo a serviço de Deus, um anjo de luz. Veja bem, ele que veio para preparar essa terra. Essa foi a missão dele. Ele veio preparar essa terra, essa humanidade, para Jesus. A finalidade pela qual Deus criou o Lúcifer, e do jeito que ele era, inteligente, forte, capacitado. Foi para ele preparar essa terra, e preparar essa humanidade, para o Filho de Deus que viria. Para ser o Messias, para ser o Senhor. Ele estava preparando a humanidade, e preparando essa terra, para o reino do Filho do Eterno Pai. Para que ele viesse e fosse o Senhor. Só que recebendo para isso, muita inteligência, muita sabedoria, muito poder. Ele acabou se envaidecendo. Se orgulhando, vendo o seu poder, vendo a sua sabedoria, vendo a sua inteligência, vendo a sua esperteza, vendo que Deus lhe confiou, tudo isso. Deus o constituiu o príncipe desse mundo. Deus o constituiu. O próprio Jesus depois vai dizer, e claro, como Deus, ele não volta atrás, naquilo que ele faz. Deus o constituiu o príncipe desse mundo, ele é ainda príncipe desse mundo. Só que ele, que antes era príncipe desse mundo, para preparar esse mundo e essa humanidade, para o Senhor, para o rei. Ele como príncipe, estava preparando para o rei. Como ele caiu no orgulho. E no orgulho, ele não quis mais obedecer. Mas ele quis fazer as coisas do jeito dele. E é claro que o pai teve que intervir. Vocês sabem muito bem. Um dos anjos, Miguel, ele tomou a frente. Porque Lúcifer foi ousado demais, ele levantou a própria mão contra o trono de Deus. Está na escritura. Uma vez que ele levantou a mão, sou contra o trono de Deus. O próprio arcanjo Miguel não aguentou. E ele se pôs entre Deus e Lúcifer, dizendo quem contra Deus. E foi aquela tremenda guerra no céu. E Lúcifer e os seus anjos rebeldes foram expulsos. Claro, por ordem de Deus, mas foram os próprios anjos, chefiados por São Miguel. Que colocaram a eles para fora do céu. Eles não podiam ter mais lugar. Uma vez que ele levantou o seu braço, a sua mão, contra o trono de Deus. Quer dizer, contra a soberania de Deus. Contra as disposições de Deus. Daí, ele era o príncipe desse mundo. Deus não voltou atrás. Deixa eu dizer, ele tornou-se como o príncipe negro. Que em vez de preparar esse mundo e essa humanidade para o rei. Ele despreparou tudo. Hoje ele não quer que Jesus reine. Hoje ele não quer que o reino de Deus venha para cá. Hoje ele não quer que a terra esteja preparada. Pelo contrário, ele quer detonar. Ele quer matar, ele quer destruir. Ele não quer que a humanidade esteja preparada para o rei. Pelo contrário, ele quer acabar com a humanidade. Acabar, acabar já matando, destruindo. E acabar destruindo para a terra nova, os céus novos. E para a eternidade. Hoje, infelizmente, esta é a sua missão. E veja bem, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós já estamos chegando a outra margem. Ele veio com tudo, com o pior do inferno sobre nós. Sobre a terra. E sobre a nossa geração. A nossa geração é uma geração sofrida por causa disso. E é certo que você sente isso na sua carne. Na sua casa, na sua família, nos seus serviços, naquilo que você faz. Você percebe? Você percebe isso também no seu corpo? Pelo tremendo da tentação. Nós queremos ser de Deus. Nós fazemos de tudo para ser de Deus. Mas a tentação está aí, por todos os lados. De todos os lados que nós tentamos ir. É tentação de tudo que é tipo. É duro, é duro, é duro ser de Deus. É duro ser cristão. É duro ficar na graça. É duro não pecar. É duro ser honesto. É duro ser bom. Parece que tudo impede, tudo atrapalha. É isto mesmo. Ele está fazendo questão de impedir. E por que tudo isso, gente? Está aí. Em Apocalipse 12, versículo 12. O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veio sobre nós. Cheio de grande furor. Justamente porque sabe que pouco tempo lhe resta. É por isso que eu preciso repetir para você. Aguenta, aguenta firme. E o mais importante. Você viu pelo Evangelho. Embora nós estejamos no meio dessa tremenda tempestade. Quem está no controle do nosso barco? Não é ele o príncipe desse mundo. Não. Ele está causando essa tempestade. Quem está no controle do nosso barco é Jesus. Assim como ele estava no barco com os apóstolos. E os apóstolos tinham a impressão de que Jesus estivesse dormindo. Para nós também, gente. A impressão é que Jesus esteja dormindo. Que ele não esteja vendo o que nós estamos passando. Que ele não esteja vendo essa obscenidade do mundo. Essa depravação do mundo. Que Jesus não esteja vendo a corrupção. Que está pegando inclusive a nossa nação. Que ele não está vendo o estado da nossa juventude. Dos nossos filhos. Que ele não está vendo que está dormindo diante da situação. Dos nossos casamentos. Mas ele não está dormindo não. Pelo contrário. O próprio Jesus está vendo tudo. Ele está deixando que o demônio gaste todas as suas munições. Como se faz às vezes com o inimigo. Deixa que ele gaste todas as munições. Ele está no controle. Ele está no controle. E agora uma coisa muito importante. Por que é que Jesus pode estar tranquilo assim. No controle. Deixando que o inimigo gaste. Todas as suas munições. Porque já já. Ele gastou todas as suas munições. Já já. Ele já pegou o pior do inferno. E já jogou sobre nós. Vai ficar sem nada. Daí o Senhor vai intervir. Mas por que Jesus pode. Ficar tranquilo. No controle. Porque Ele está dando a nós. A provisão. A provisão. A provisão. Suficiente. E necessária. Para nós aguentarmos. Esta tempestade. E qual é a provisão. Suficiente e necessária. Para nós enfrentarmos. Essa tempestade. É o derramamento. Do espírito. Você sabe. Quanto dura uma geração. Quarenta anos. Não sei o que digo. São sociólogos. Que definem. Que uma geração. Comporta quarenta anos. Por exemplo. Eles dizem. Nos anos sessenta. Você sabe. A revolução que começou nos anos sessenta. Revolução com a juventude. Até o ano dois mil. Isso é considerado uma. Geração. Quantos anos. Faz. Que o Senhor. Está. Derramando. O seu espírito. Sobre a face da terra. Trinta. E três anos. Começou em sessenta e sete. Estamos agora no ano dois mil. Completando os trinta e três anos. Gente. Temos ainda. Sete anos. Para a nossa geração. Usufruir ainda. Desse derramamento. Do espírito santo. O Senhor está tranquilo. Ele está sossegado. O que é que nós temos que fazer. E aí. É a nossa esperteza. E aqui. É algo muito importante. Para a igreja toda. Aí. É algo muito importante. Para nós mesmos. Participantes. Porque é uma graça. Para nós. Podermos participar. Da renovação. E podermos contribuir. Com a igreja. Nesta hora de tempestade. Porque a tempestade. Gente. Está. Principalmente. Contra o barco da igreja. A razão de ser. Daquela tempestade no mar. Não era apenas o mar. Era a barca. Em que estava Jesus. Com os apóstolos. Hoje também. A razão da tempestade. Em que nós estamos. Essa tempestade. Sobre o mundo. Provocada pelo próprio Satanás. Trazendo os vagalhões. Do pior do inferno. Sobre a face da terra. A razão de ser dessa tempestade. É atingir a igreja. A barca da igreja. Onde nós estamos. A igreja que somos nós. Essa é a razão. Então. Nós a renovação. Podemos mostrar. Para a igreja. A provisão. Que Deus está lhe dando. Eu não sei se você é capaz de entender. Toda a força da palavra provisão. Quando o exército vai. Para a batalha. Não só o exército em geral. Mas também cada soldado. Vai. E essa é uma coisa meticulosa. Preparada no quartel antes. Cada soldado. Vai com a provisão. Necessária. Para aquela batalha. Para aquele combate. E aquele pelotão que vai. Vai também com toda a provisão necessária. A provisão de alimento. A provisão de remédios. Com tudo. Porque ele não vai poder enfrentar uma batalha. Sem estar com a provisão toda. E além disso. Cada soldado vai. Na sua mochila. Com a provisão. Suficiente. E ao mesmo tempo. Necessária. Para aquela. Batalha. Eles não põem mais peso. Nas costas deles. Não. Eles medem bem. As necessidades. E põem. A provisão. Suficiente. E necessária. Só a suficiente. Mas a necessária. Portanto. O soldado. Que não usa a sua provisão. Ele é um louco. O pelotão. Que não usa a sua provisão. De alimento. De remédios. De armamento. De munições. Porque também as munições. Além de ter as armas. Tem as munições. Porque as munições. Vão acabando. Um pelotão. E um soldado. Que não usa. E os comandantes. Que não usam. A provisão. Que receberam. São loucos. Eles estão pondo em risco. A própria vida. A vida do pelotão. A vida do exército. A qual pertence. A vida da nação. A qual pertence. Gente. A renovação. Tem que entender isto. Nós não somos toda a nação. Na igreja. Nós somos um pelotão. Um pelotão de frente. E claro. O pelotão de frente. Não é o pelotão. Dos mais. Dignos. Dos maiores. Não. Ao contrário. Os generais. Ficam. Lá. Atrás. No controle. Da batalha. Nos planos de guerra. Claro. São soldados. Valorosos. A tropa. Que vai. A frente. É uma tropa. Escolhida. Treinada. Mas. Não são os principais. Pelo contrário. Desculpe a expressão. É como o boi de piranha. Que vai na frente. Como se faz com. Esses rios. Onde tem. Aquelas piranhas. Que comem. Que. Bebem sangue. E portanto. Qualquer sangue. Elas avançam. E acabam. Então. Se. Esquarteja um boi. Ele começa a sangrar. E solta aquele boi. No rio. As piranhas. Vêm todas. Sobre. Aquele boi. Ele acaba no instante. Se vê o esqueleto. Do boi. Mas enquanto elas estão aqui. Atacando aquele boi. A boiada inteira. Está passando. Mais acima. E quando elas. Percebem. A boiada. Já passou. A renovação. É boi de piranha. Nós somos. Pelotão de frente. Que abrimos. Caminho para a igreja. A gente. Nesta guerra. Nesta batalha. Para chegarmos. A outra margem. E aí. Que nós temos. Primeiro. Nós. Temos que usar. A nossa provisão. A nossa provisão. Consiste em. Batismo no Espírito. E dons do Espírito Santo. Claro. A igreja tem riquezas. E nós também. Usamos de todas as riquezas. Da igreja. Mas. O especial. Da nossa provisão. Veja. O restante do exército. É o restante do exército. E não cabe a nós. Porque que o general. Colocou para nós. Essa provisão. Ele sabe o porquê. O nosso general Jesus. Confiou a nós. Esta provisão. Então. É loucura. Nós não usarmos. A provisão nossa. Que é. Batismo no Espírito. Não é apenas a identidade. É mais do que a identidade. É a provisão. Suficiente. Mas. Necessária. Para nós podermos. Sobreviver a essa batalha. A graça do batismo no Espírito Santo. Mas. Graça vivida a gente. Não é ter recebido o batismo no Espírito Santo. Uma vez. E acabou. Não. Batismo no Espírito Santo. É uma coisa contínua. Porque você sabe que. Batizar. Quer dizer. Encharcar. É como terra árida. Que é encharcada. Mas logo. Logo. Seca. Seca muito facilmente. E então. Essa terra que é assim. Árida. Precisa estar sendo encharcada. Diariamente. Continuamente. Se nós não trazemos água. Ela se seca completamente. E se resseca. Nós precisamos. O nosso batalhão. Precisa. Todos os dias. Ser novamente batizado. No Espírito Santo. Assim como aconteceu com Eliseu. Pedindo. Ao seu mestre Elias. Nós precisamos pedir ao Senhor. Diariamente. Porção dobrada. Do Espírito Santo. E por que porção dobrada? Nós somos boi de piranha. Então para nós. É necessário. Porção dobrada. E não uma porção só. É uma porção dupla. Do Espírito Santo. Para aguentarmos a nossa parte. E isso gente. É o dia a dia. Não é termos recebido. O batismo no Espírito Santo. E uma coisa impressionante. Quanto mais nós somos dinâmicos. Levando a graça do batismo no Espírito Santo. Para mais pessoas. E nós precisamos levar isso. Em todos os grupos de oração. Quando acontece um grupo de oração. É preciso que naquele grupo. Haja batismo no Espírito. Porque além. De nós pedirmos dia por dia. Assim mesmo. Nas durezas. Nas refregas dessa batalha. Nós vamos nos secando. A tempestade de gente está tão medonha. Que pelo menos todas as semanas. Nós temos que tomar um banho de Espírito. Nós temos que receber de novo. Um batismo de Espírito. O seu grupo de oração. Precisa ser um momento forte. Além de louvor. Além de adoração. Além de ação de graças. Além de pedido. Além de uso dos donos. Precisa ser um momento forte. De batismo no Espírito. Para todos. E tão forte. Que atinja não somente nós. Que precisamos ser re-batizados no Espírito. Mas que leve a graça do batismo no Espírito. Aqueles que ainda não haviam recebido. Você está me entendendo? Inclusive porque as pessoas que vêm para o nosso grupo. Naquele dia. Se não forem atingidas por Deus. Naquele dia. Naquele momento. Será que eles voltam depois? Na outra semana? Hoje ficaram os dois aqui. Tanto Dunga como Eliana. E os dois já deram testemunho. Claro temos outros. Mas estão os dois aqui. O Dunga conta sempre. Que ele havia tomado. Ele havia fumado. Como é que é? É pacal que chama aquilo? Um bode, né? Ele tinha tomado um bode. Quer dizer. Um enorme cigarro de maconha. Ele fumou todinho. Na gíria dele. Estava no maior bode. Onde ele ficaria pelo menos. Três dias. Ou até uma semana. Zonzo. E foi assim. Aquele jeitão dele. Aquele oclão. Aquela. Cabeleira. Aquela roupa. Aquela documentária. A própria. Dele. Para a igreja de São José. Lá em Pindamonhangaba. Graças a Deus. Que aquele era um grupo quente. Era um grupo tão quente. Onde havia batismo no Espírito Santo. Sem precisar dizer. Agora é a hora do batismo no Espírito. Quando você entra numa geladeira. É claro que você sabe. Que entrou numa geladeira. E também na hora que você entra numa fornalha. Você sabe que entrou na fornalha. Ninguém precisa dizer. Vamos entrar na fornalha. Está na cara. Igualmente. Esse grupo. Graças a Deus. Era tão quente. Que aí havia. Batismo no Espírito Santo. E o Dunga conta. Que naquele dia. Não só o bode dele. Foi embora. Que ele ficou. São. 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 As onzeiras. Foi embora. O Dunga ficou consciente. Ele pôde aceitar Jesus. Ele pôde aceitar a conversão. A mãe dele vinha rezando. A não ser quanto tempo. Claro. Foi necessária. A oração da mãe. Que orou tantas vezes por ele. Quando chegava em casa. Ele conta sempre. Mas. Tudo isso. Foi sendo levado. 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 Para que num momento. O batismo no Espírito. Acontecesse. E ali. Ele aceitasse Jesus. Aceitasse a conversão. E aí. Começou a transformação dele. Está aí também a Iliana. Ela contou. Naquele dia. Naquela noite. A mãe. Proibiu dela estar com o namorado. Ela tomou. Uma quantidade grande. De vinho com álcool. Álcool. Com vinho. Só para dar aquele gosto. Botou o vinho também. É claro. Entrou imediatamente. Em coma. Alcoólico. Quase foi. A morte. Impressionante. Ela volta para casa. No dia seguinte. Ela está acordada cedo. Dizendo para a mãe. Eu vou para o encontro. Sem que. A mãe mesmo imaginasse. E vai. Graças a Deus. Era o padre leal. Que estava naquele encontro. Louvado seja Deus. Amanhã daquele encontro. Já começou estourando. Era amanhã de sábado. Já começou estourando já. E começou já. Num ambiente quente. E não deu outra. A Iliana já é batizada. No Espírito Santo. Tudo aquilo que ela fez. Na véspera. Como que se tivesse desaparecido. Aí ela foi tocada. Aí ela perdoou. Aí ela foi movida a perdoar. Daí Deus traz o pai. A mãe. O encontro. O abraço. E até mesmo. Toda aquela doença que ela tinha. Crônica. Estômago do adeno. Acabando com ela. Por causa. Dos exageros que ela fazia. De bebida. Era uma doença crônica. Era como que. Uma úlcera aberta. Quando ela foi fazer exame. Não tinha mais nada. Realmente o Senhor. Realmente o Senhor. Curou o completo. Curou o Dunga. Da cabeça aos pés. Curou a Iliana. Na cabeça aos pés. Gente. O Senhor precisa fazer isso. Agora imagine se o Padre Léo. Começasse um encontrinho assim. Com muita musiquinha. E tal. Piada. O Padre Léo é bom de piada. Vamos divertir amanhã. A gente pega um pouco mais firme. Hoje de tarde. Quem sabe amanhã. Não. Graças a Deus. Que bom que o grupo ao qual foi o Dunga. Era um grupo forte. Um grupo quente. Era uma noite soma. Daquela noite. E foi para valer. Você já imaginou. Se o reino de Deus. Se a tropa. Se o boi de piranha. Que somos nós. Tivéssemos perdido. O Dunga. E a Iliana. Mas o Dunga e a Iliana. Não são mais importantes do que você. E não são mais importantes do que os nossos irmãozinhos. Que vão para o nosso grupo de oração. Todos os dias. Porque todos os dias. Ou todas as noites. A gente nova. Não é verdade? Se o seu grupo não tem gente nova. Me desculpe. Se o seu grupo está muito ruim. Ele já é ultra ressequido. Desculpe. Já ficou carne seca mesmo. Mas não a carne seca boa. Carne de sol. Aquela carne que. Não é? Mas um grupo. Até mais ou menos. Sempre tem gente nova. E é preciso que esses nossos irmãozinhos. Que são para Deus. Tão importantes. E para nós também. Tão importantes como Dunga e a Iliana. Tão importantes como eu e você. Eles precisam já. Eles precisam já. Naquele grupo de oração. Serem. Pegos por Deus. Pela graça. Do batismo no Espírito Santo. E quem é que vai ministrar isso? Somos nós. De que maneira? Pelo nosso grupo quente. Gente. A provisão para nós. E é uma loucura. Não usar a provisão. Para nós que somos boi de piranha. Que vamos a frente. A provisão necessária. Batismo no Espírito Santo. E dons. O seu grupo. Não pode ficar sem dons. Se vire. Fale com o coordenador. Dialogue com o coordenador. Seja firme. Seja firme com o coordenador. Ou com o coordenador da sua cidade. Com o coordenador da sua diocese. Eu não sei. Mas eles precisam compreender. Se for preciso. Manda falar com o Padre Jonas. Manda falar comigo. Eu tenho o gabarito para falar com eles. E mostrar para eles. E provar para eles. Que a identidade. E a provisão da renovação. É batismo no Espírito Santo. E dons. Mas desculpe. Não seja você o sem vergonha. De ter todas as possibilidades. Você não tem proibição nenhuma. E você não usa os dons. Você não tem proibição nenhuma. Pelo contrário. Na sua diocese. A coisa pode correr. E até graças a Deus. É incentivada. Só que você não usa. Você e o seu grupo não usam. É um grupo frouxo. Um grupo leviano. Um grupo sem identidade. Mas que o Senhor quer sacudir agora. Assim como a barca dos apóstolos foi sacudida. O Senhor quer sacudir agora você. E sacudir o seu grupo. O seu grupo precisa tornar-se um grupo quente. Um grupo de batismo no Espírito Santo. E claro. Para que o grupo seja quente gente. A lenha que a gente conhece. Que a gente coloca. São os dons. Claro. Se no seu grupo nenhum não tem oração em línguas. Quer dizer. O pessoal nem abanou. Não vai ter fogo mesmo. Não vai esquentar. Não tem jeito. E eu não sei o que você vai ter que fazer. Mas o seu grupo precisa ter oração em línguas. Se vire. O problema é seu. É do seu grupo. É da sua cidade. É com a sua diocese. É com seus coordenadores. Repito. Se for preciso pode mandar falar comigo. Eu topo qualquer parada. Mas o problema lá é seu. E eu tenho a certeza que você consegue. Você consegue primeiro. Porque essa é a vontade de Deus. Está inclusive nos livros da renovação. Que a identidade da renovação é essa. Identidade quer dizer identidade. Ninguém vai poder dizer que a sua identidade não é a sua identidade. Mesmo que a sua foto já seja uma foto antiga. No tempo que você era bonito. No tempo que você era feio. Ninguém vai poder dizer que aquela identidade. Aquele número não são. Da sua identidade. Igualmente gente. A identidade da renovação é esta. Renovação sem dons não é renovação carismática. Então tem que tirar o carismático dela. A lenha para ser colocada. Para o grupo tornar-se quente. E ser um grupo de batismo no espírito. São os dons. E é claro. Quando começa-se com línguas. Daí vem o dom de palavra de ciência. Aí vem o dom de cura. Vem o dom de profecia. Vem o dom de libertação. E é impressionante. Não apenas as coisas acontecem no grupo. Como acontecem depois do grupo. Ali mesmo na igreja. Na capela. No salão. As pessoas vêm procurar. As pessoas vêm pedir oração. As pessoas são libertas. As pessoas são curadas. As pessoas são convertidas. As pessoas são aconselhadas. Às vezes não pode ficar na igreja. Não pode ficar no salão. Lá fora. Lá fora. Na praça. Na rua. Quando a gente sai de um grupo quente. Continua mais uma hora e meia. Mais uma hora. Uma hora e meia. Duas horas. De continuação. De continuação de grupo. Ali orando. E ganhando almas. Reconquistando almas. Operando gente. Que claro. Porque somos boi de piranha. Fomos atingidos. Fomos atingidos. E as pessoas precisam passar por cirurgias. Verdadeiras cirurgias. Além dos novos. Além das meninas de programa que aparecem. Dos homossexuais. Dos embriagados. Das pessoas que bebem. Das pessoas que adulteram. Das pessoas que tomam drogas. Das pessoas que passam. Que traficam droga. Que aparecem no grupo. Ou que aparecem ali fora. No grupo. Gente. É uma missão enorme. É uma missão de salvação de almas. É realmente. Tropa de choque. Tropa que vai na frente. E nós não podemos ficar. Sem a provisão. Que são. Batismo e Espírito Santo. E dons. E além disso. Além de nós usarmos. Nós precisamos. Passar para a igreja. Porque na verdade. Não é apenas. A nossa tropa de choque. Que está enfrentando. Essa tempestade. Não. A tempestade veio sobre a barca toda. Da igreja. Essa tempestade. Foi deflagrada. Contra. A igreja. Nós como tropa de choque. Não podemos deixar de ter. É loucura. É como se alguém fosse. Para um lugar de batalha. Onde todo mundo. Onde os generais. Os comandantes sabem. Que tem cascavel. Até não querer mais. Tem urutu. Tem cobra de todo jeito. E fossem para lá. Sem antídoto. Sem aquele soro. Antiofídico. Porque se não. Vai morrer soldado. Um atrás do outro. E vai morrer o pessoal da cozinha. O pessoal da enfermagem. Vai morrer. Porque tem cobra por todos os lados. O mínimo. É terem ali. A disposição. Fácil. Fácil. O soro antiofídico. Para ser aplicado na hora. Assim que for picado. Isso é para nós. Mas. Como a igreja inteira. Está sendo sacudida. Por essa tempestade. Do demônio que sabe. Que pouco tempo lhe resta. Nós precisamos levar. A riqueza. Do batismo no espírito. E dos dons. Para toda a igreja. Porque a provisão de Deus. Para a barca da igreja. Aguentar essa refrega. Que nós estamos enfrentando. Nós. Que somos igreja. E a igreja toda. Para aguentarmos essa refrega. É só. Com a provisão. Que Deus mesmo nos deu. O nosso general. Que é Cristo. Já nos deu a provisão. É loucura. Nós não a usarmos. E é loucura. Nós não ministrarmos. Para a igreja. A provisão. Que nós recebemos. Eu acho que você entendeu. Perfeitamente. Claro. O nosso general. Está tranquilo. Que dá até a impressão. De que ele está dormindo. Não está. Não. Está muito atento. Como estava na barca. Mas assim como Jesus estranhou. Por que que os apóstolos. Estavam tão medrosos. Jesus também pode estranhar. Por que que nós. Estamos tão apavorados. Diante das situações. As nossas situações. De família. De família. De paróquia. De grupo. De igreja. Ele pode ficar espantado. Pelo fato. De estarmos. Nessa situação. Por que. Porque ele já nos deu a provisão. Porque o senhor. Já há 33 anos. Tem derramado. Sobre a igreja. Não é sobre. Apenas sobre a inovação carismática. Não. É sobre a igreja. Tem derramado o Espírito Santo. E com ele. Os dons do Espírito Santo. É por isso que ele. Pode estar tranquilo. No controle. A igreja já tem. O necessário. A provisão. Suficiente. E necessário. Eu tenho a certeza. Você compreendeu. Perfeitamente. Cabe a nós. Renovação carismática católica. Usarmos. E ministrarmos. Esta provisão. A toda. A igreja. E tenha certeza. Se nós fizermos assim. Esta travessia gente. Que já está no final. Já está no final. Nós já estamos. Chegando já na outra margem. Já já. Nós teremos. Céus novos. E terra nova. A terra nova. Já está à vista. A humanidade nova. Já está à vista. O mundo novo. Já está aí. Diante dos nossos olhos. Logo logo. Nós haveremos. De chegar lá. Podemos dizer para nós mesmos. E para os nossos irmãos. Aguenta. Aguenta firme. Deixa eu dizer. É por isso que João Paulo II. Está aguentando. 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 Todo mundo dizia. Que ele não ia chegar ao ano santo. Já passamos. da metade do ano santo. E o Papa está lá firme. Não só lhe abriu a porta santa. Mas ele vai fechar também a porta santa. Ele vai chegar ao final e vai fechar. Eu não tenho dúvida. Esse ano jubilar. Esse ano santo. Nos prepara para a era jubilar. Para a era santa. Que nós vamos viver gente. Não é outra coisa não. Este ano jubilar. Esse ano santo. Você sabe que esse jubilar. Tem todo um sentido. O jubileu. Era a época da grande anistia. Em que todo o perdão acontecia. Até o perdão das dívidas. Além do perdão dos pecados. Era o grande momento da transformação. Em que todo o perdão. Era dado. E a alegria que vinha daí. Por isso também a expressão júbilo. Que vem de jubileu. E que vem daqueles. Daqueles chifres. Enormes que eles usavam. Para tocar. Como os nossos berrantes. Anunciando. O ano jubilar. Anunciando o ano. Do perdão. Anunciando o ano santo. Esse jubileu. Esse ano santo. Esse ano do perdão. Da reconciliação. Esse ano da graça. Gente. É o sinal. Da era santa. Da era jubilar. Que já está aí. As portas. Já já. Nós entraremos lá. E é por isso que João Paulo II. Está levando. No nome de Jesus. A nau da igreja. Firme. 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 Você vê. Todo mundo diz. Ele não aguenta. O corpo dele não aguenta. As pernas dele não aguenta. Não tem problema. Ele vai com as perninhas. Assim. Já reparou que ele anda com a. Mas não deixa ninguém segurar no braço. Ele vai firme. Especialmente você. Não sei se reparou. A visão dele é perfeita. Ninguém segura. Ele segura o papel na mão. Segura o papel assim. E ele lê tudo direitinho. Verdade ou não é? Ele não erra uma. Uma frase. A gente deve ler aqui. Com óculos. Com tudo. Erra. Pula linha. O Papa. Com aquela idade. O Papa. Com todas essas enfermidades. A visão dele é perfeita. Porque a visão dele é perfeita. Porque a visão. A visão dele é perfeita. Não somente a visão dos olhos. A visão. A visão da alma. A visão do espírito. Ele tem a visão. Clara. Clara. Da terra nova que está aí. Ele está fazendo. A igreja fazer. A travessia. Ele já está vendo do outro lado. Ele está vendo a tempestade. Ele sabe da tempestade. Claro. Mas ele também não se deixa dominar pela tempestade. Ele é assistido por Jesus. E ele vai firme. 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 Ele não rege a igreja com as pernas. Então os pneus dele. Coitadinho. Já estão trópicos. Já estão gastos. Os pneus dele. Mas não faz mal. Os pneus. Ele está cingrando na barca da igreja. Aí o pneu não interessa. O que interessa é a visão. Interessa a cabeça. Interessa o coração. E nisso nele vai muito bem. Melhor do que a visão. A mente e o coração. De todos nós. E de todos os grandes do mundo. E nós chegaremos lá. E nós chegaremos lá. E até que cheguemos gente. E até que cheguemos. E aí está a missão. Da renovação carismática. E deixa eu dizer. Esse grãozinho. De fermento. Que é a canção nova. Dentro da renovação. E dentro da igreja. Aí está a missão da canção nova também. É vivermos. A graça do batismo no Espírito Santo. É vivermos a graça dos dons do Espírito Santo. Para ganhar almas. Ganhar almas. Ganhar almas. Resgatar almas. Resgatar almas. Resgatar almas. Gente. Nós não temos que nos perturbar com a tempestade. Deixa a tempestade. Quem está controlando a tempestade é Jesus. Deixa o diabo fazer vendaval. E deixa o diabo mexer as ondas. Isso é o problema dele. É para assustar a gente. Não. A nossa tarefa. É ganhar almas. É ganhar almas. É ganhar almas. É ganhar almas. Cada vez mais. Resgatar. Resgatar. Pessoas que parecem impossíveis serem resgatadas. Essa é a nossa missão. E o resgate vai se fazer. Pela mesma provisão. Não é de outro jeito. Assim como o Dunga. Foi resgatado. Assim como a Eliana foi resgatada. Assim como eu fui resgatado. Assim como você foi resgatado. É pelo batismo no Espírito Santo. Que nós vamos resgatar as pessoas que parecem impossíveis. Resgatá-las. O nosso empenho não é olhar para a tempestade. Nem querer resolver a tempestade. Quem resolve a tempestade é Jesus. Vai chegar uma hora que vai dizer chega. Você entendeu? Ele vai dizer chega. Basta. E vai dizer aos anjos. Realizem o que já está em Apocalipse 20. Vai comigo. Jesus vai dizer isso. O mesmo Jesus que disse para as ondas e para os ventos. Silêncio. Cala-te. Porque agora chega. E tudo voltou à bonança. Jesus vai dizer a mesma coisa. Chega. Basta. Silêncio. Cala-te. Ele vai poder dar a ordem aos anjos dizendo. Cumpram. Realizem. Eu nem preciso dar mais a ordem. Já estava escrito. Há tanto tempo. Há dois mil anos. Realizem o que eu já prescrevi. Em Apocalipse 20. E o que é que diz Apocalipse 20? João já viu na frente. Isso sendo realizado. Vinha então um anjo que descia do céu. Obedecendo a ordem de Deus. Tinha na mão a chave do abismo. E uma pesada corrente. Apoderou-se do dragão. E para dizer bem quem é esse dragão. Ele dá toda a explicação. Ele apoderou-se do dragão. Da antiga serpente. Que é o diabo e satanás. Então está bem explicadinho. E o acorrentou-o por mil anos. Quer dizer por um longo período. Que equivale a pelo menos mil anos. E o acorrentou. Por mil anos. Precipitou-o no abismo. Fechando-o. Esse abismo é o inferno. Precipitou-o no abismo. Fechando-o. E lacrando-o com um selo. Você sabe que o lacre. Sempre foi colocado pelos reis. E também. No túmulo de Jesus. Havia um lacre. Para ninguém violar. Se por acaso alguém fosse ali. E abrisse logo. Se percebia. Que alguém. Rompeu. Alguém abriu. Então se o lacre está rompido. É o que o Senhor manda fazer. Não só precipitou no abismo. Mas fechou o abismo. E lacrou-o com um selo. Lacrou-o com um selo. Para que ele e o diabo. O satanás. Não seduzisse mais as nações. Até que se completassem. Os mil anos. E termina dizendo. É necessário. Depois disso. Que ele seja solto. Por um pouco de tempo. Mas isso não vai interessar mais a nós. Depois de mil anos. Isso é lá com Deus. Mas. Vai chegar a hora. Em que Jesus vai dar esta ordem. Então gente. Nós ficaremos livres do tentador. Essa tempestade vai acabar. E aí terminando a tempestade. Nos últimos momentos. Nós chegaremos. A outra margem. Jesus virá. Os que tiverem morrido em Cristo. Como diz a segunda leitura. Todo aquele que está em Cristo. É uma nova criatura. Passou o que era velho. E esse que tudo se faz novo. Os que morrer viveram. E porque viveram. Morreram em Cristo. Vão ressuscitar primeiro. Nós vivos. A nossa geração. Que estiver viva. Nem precisará morrer. Vai ser transformada. Num abrir e fechar de olhos. É claro isso pela escritura. E todos nós teremos arrebatados. Junto com o Senhor. Ao encontro da nova Jerusalém. E o que é essa nova Jerusalém? Lá no céu. Nós já estamos. Nós já estamos esperando. Para vir. Uma multidão. Meu pai está lá. Minha mãe está lá. A Isabel Cortes está lá. O Paulinho Figueiredo está lá. Os que na canção nova já morreram. Já estão lá. Talvez seu pai. Talvez sua mãe. Talvez filho. Talvez irmão. Já está lá. Morreu em Cristo. Está lá esperando. Então. Uns irão subindo. Nós. E outros irão descendo. Numa verdadeira procissão. De encontro. E Jesus virá. E nos uniremos todos. Nessa grande procissão. Todos eles transformados. Todos eles ressuscitados. E viremos para implantar. Nesta terra. Já. Na outra margem. A terra nova. O mundo novo. A nova humanidade. Gente. Já. Já. Chegaremos lá. É por isso que nós. Canção nova. Que nós. Para a novação. Que nós igreja. Só podemos viver a nossa missão. E a nossa missão agora é. Derrama Senhor o teu Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Dos quatro cantos da terra. Sopra sobre estes ossos. Ressequidos. Sopra sobre esta tempestade. Sopra sobre a barca da igreja. Espírito Santo. Vem. Vem Espírito Santo. Porque quem vai controlar a tempestade. É Jesus. Quem vai dizer. Silencia. De cala-te. Silêncio. Chega. Basta. A corrente do demônio. Vai ser Jesus. A nós cabe. Mesmo no meio da tempestade. Porque mesmo no meio da tempestade. Gente. A nós cabe. Ganhar almas. Ganhar almas. Ganhar almas. Salvar almas. Resgatar almas. Essa é a nossa missão. E fazer isso. Pelo Espírito. Pelo derramamento do Espírito. Pelo uso dos dons. É isso que cabe a nós. E esse será o nosso prêmio. Chegarmos lá. A outra margem. Carregados. Eu vou chegar com o Dunga. Com a Eliana. Com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Eu vou chegar com você. Eu preciso chegar com você. E você comigo. Eu não vou desistir. Você não vai desistir. Eu estou fazendo a minha parte. Preciso fazer a minha parte. Nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá. Não conquistei apenas você. Não. Não apenas você. Vamos conquistar. Muitos outros. Muitos outros. E nós chegaremos lá. A tempestade. Fique para lá. Jesus vai silenciá-la. Nós temos. É que resgatar. Almas. Amém. Aleluia. Pode aplaudir com toda a sua força. Amém Jesus. Amém Jesus. O Senhor falou. Cantemos. Amém Jesus. Em verdade. Em verdade. Te digo. Quem não nascer de novo. Não poderá ver. O reino de Deus. Em verdade. Em verdade. Te digo. Quem não nascer de novo. Quem não nascer de novo. Não poderá ver. O reino de Deus. Revantando nossas braças e clamando ao Senhor. Vem. 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 Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Precisamos ter a coragem de cantar e dizer tudo isso a todas as pessoas. Em verdade. Em verdade. Te digo. Quem não nascer. Quem não nascer. Quem não nascer da água e do Espírito. Não entrará no reino de Deus. Em verdade. Em verdade. Te digo. Quem não nascer da água e do Espírito. Não entrará no reino de Deus. Por isso vem. 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 Vem Espírito Santo. Vem. 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 Vem Espírito Santo. E o vento sopra do jeito que o Espírito Santo quer. Anda isso. O vento sobra onde quer, você ouve o ruído Não sabe de onde vem, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Vem, 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 vem Espírito Santo Vem, 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 vem Espírito Santo Levanta os seus braços agora e ora na linguagem dos anjos Que Deus nos permite orar agora, ora meu irmão, ora meu irmão Canta, canta, canta forte Vamos aquecer esse rincão, aquecer o nosso coração que já está quente Pela pregação da palavra Canta, canta, bendiga o Senhor na linguagem dos anjos, dos santos Você em casa, faça o mesmo Você que recebe essas imagens Você que recebe o som da rádio Ouse, ouse a pedir o batismo do Espírito Santo Aí na sua casa, por você Pelos seus, pelos seus filhos, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelo teu esposo Seus irmãos, pelos doentes da tua casa Você que está dentro da cadeia, encarcerado Peça onde você estiver, você que está no hospital Clame ao Senhor, peça ao Senhor, batiza-me Senhor no teu Espírito Santo Pois essa é a promessa reservada para esses dias Clame ao Senhor, peça ao Senhor Solta a sua voz Clame ao Senhor Põe volume nela Canta não pensando em parar Canta pensando sim E entrar em comunhão com os santos do Senhor Com a igreja triunfante Com os anjos do Senhor Esse dom é para os dias de hoje, sim É para aqueles que tem simplicidade no coração Mas recebem do Senhor um grande chamado Canta meu irmão, canta minha irmã Faça bom uso daquilo que Deus nos dá nessa tarde Nesses dias, nesse tempo que vivemos Vem dizemos o teu nome Senhor E anda lá, balar, e anda lá, balar E anda lá, balar, e anda lá O vento sopra O vento sopra Onde quer Você ouve o ruído Mas não sabe de onde vem Mas não sabe de onde vem Nem pra onde vai Assim acontece Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Vem, 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 vem Espírito Santo Vem, 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 vem Atenção, fecha bem os seus olhos, talvez você seja como Nicodemos, um doutor da lei, talvez você que esteja aqui, você que esteja em casa, ouvindo pelo rádio, vendo pela televisão, se julgue culto demais para entender, ou para aceitar, talvez você seja como Nicodemos, que entendia das leis, que também queria cumprir a vontade do Senhor, porém não tinha o coração aberto o suficiente, para entender aquelas palavras que Jesus dizia, pois Ele o procura de madrugada, a sós, e faz aquelas perguntas que você talvez tenha no seu coração, você que cresceu demais, na sabedoria humana, e a resposta de Jesus para Ele é essa, necessário vos é nascer de novo Nicodemos, e com toda a sabedoria, Ele faz uma pergunta infantil, mas como vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não é assim, não é da carne, é da água, é do Espírito, talvez você seja forte, valente o suficiente como Paulo, e Deus está te derrubando do cavalo nesse momento, fazendo você buscar um pequenino, um Ananias, seja para você buscar um grande sacerdote, ou um pequeno Ananias, busca meu irmão, mas viva de novo, nasça de novo, e você que tem esse drama na tua cabeça agora, aceita ou não aceita essa pregação, aceita ou não aceita orar em línguas, seja você Nicodemos, seja você Paulo, solta a sua voz e canta conosco, solta a sua voz, tenha coragem de mudar, tenha coragem de pedir, de ceder diante do Senhor, diante dessa palavra, diante dessa pregação, diante dessa oração, clama no seu interior o batismo no Espírito Santo, tudo que você já sabe será fecundado, tudo que você não sabe será ensinado, ora meu irmão, ora minha irmã, não importa agora quem você seja, em que grau você tenha chegado, ora conosco agora, pelo rádio, pela televisão, aqui nesse rincão, Seja você Nicodemos, diante de Jesus, O Paulo, diante de Ananias, receba por imposição do sacerdote agora, aquilo que te é próprio, que é promessa de Deus para a sua vida agora. Canção Nova Play.com, assine já!